Música Estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos à diretoria da UNE. Ela é amiga dos artistas, adora um protesto e não cansa de colecionar conquistas. Estamos falando da União Nacional dos Estudantes. Prestes a completar 74 anos de vida, a UNE continua sendo uma escola privilegiada de política. Não sonhos particulares, sonhos coletivos. E essa é a grande responsabilidade da juventude, sonhar coletivamente. Um dia, o movimento estudantil foi um movimento que mudou o país. Todos sabem disso. Pessoas foram mandadas embora do país, foram depostas do país. Muitos morreram. Muitos sequer apareceram até hoje. Isso mostra a força que tem o movimento estudantil. A UNE poderá voltar até o protagonismo que já teve em outro momento e ter mais influência realmente na vida social, se for construído a partir da base, a partir de onde as necessidades estão colocadas. Está faltando mais um pouco de observar os estudantes, porque eles precisam também reivindicar os problemas, as coisas que acontecem na própria faculdade. A UNE realiza o seu 52º congresso na cidade de Goiânia, na data de 13 a 17 de julho. O evento pretende reunir 10 mil estudantes de todo o Brasil. A educação tem que ser 10. É a pauta da UNE nesse próximo período, né? Debater o Plano Nacional da Educação e reivindicar mais investimento na educação brasileira. Nós achamos que a educação nessa última década avançou muito, mas vive um grande gargalo, que é o financiamento da educação. Então o Congresso da UNE tem a vontade, a unidade, de construir a pauta do movimento estudantil em torno dos 10% do PIB para a educação. Hoje o Congresso da UNE é por universidade. A eleição é direta e deve ser convocada por edital público. Em muitos casos, o processo é casado com a eleição do DCE. Todos os estudantes regularmente matriculados na graduação podem participar. As chapas elegem um número de delegados proporcional à quantidade de votos que obtiveram. Os delegados representam a universidade no Congresso da UNE, onde elegem o próximo presidente da entidade. Saiba mais através do site da UNE. A nossa expectativa é que fecha com em torno de 6.500 delegados a esse Congresso. É um número expressivo de estudantes participarem desse Congresso. Achamos que o Congresso chegue em torno de 10 mil estudantes presentes no Congresso, entre estudantes, delegados e observadores. E achamos que a perspectiva é ter mais de 1 milhão, 2 milhões de estudantes universitários votando na nova direção da União Nacional dos Estudantes. Então, um número expressivo de estudantes, uma boa votação e, com certeza, um dos maiores congressos da UNE. Primeiro, eu vou defender que o estudante deve votar na chapa ou transformar o sonho em realidade. Mas, antes, eu quero ressaltar que o estudante deve participar do processo Congresso da UNE. Acima de tudo, eu acho que ele tem que entrar, porque é uma boa vivência. É um momento que ele vai conhecer. Além de forças políticas que atuam no movimento estudantil, correntes de pensamento, ele vai ter contato com debatedores interessantes, vão ter contato com o movimento estudantil nacional. Ele é o fórum que decide o futuro da UNE para os próximos dois anos. Com as políticas, a UNE vai estar defendendo para os próximos dois anos, tanto em relação à educação, quanto a outras pautas que são importantes para a entidade. As conferências que vão estar acontecendo ao longo do próximo ano, Conferência de Juventude, Conferência de Saúde, Conferência de Trabalho Decente, a intervenção no debate educacional, que hoje tem tido muita centralidade no debate do Plano Nacional de Educação. O entendimento que a gente hoje acha que a UNE precisa passar por um período de revisão da forma como tem tocado a sua política, entender que ela precisa pautar o poder público, pautar os governos, a Congresso Nacional, e menos ser pautado, viver uma agenda muito própria de protagonismo, como foi em torno de toda a sua história, independente dos governos que estavam colocados. A eleição da Dilma para presidente da República tem uma importância fundamental, principalmente porque ela abre perspectivas para mudanças mais profundas no país, mas nós sabemos que isso só é possível por meio de pressão do movimento social. Então a gente acha que um Brasil soberano, que um Brasil que se dedica à educação, também tem que pensar na educação privada para que ela cumpra uma função social. Nós defendemos a participação, o amplo debate dentro desse Congresso, e o encaminhamento de questões muito concretas para a gente poder mobilizar o estudante em torno dos seus direitos, como é da natureza da história da UNE. A pessoa tem que ter a consciência de que ela tem que colocar no estudante, fazer com que o estudante reflita de que a formação política e a formação social também fazem parte. Ou seja, que a universidade não é apenas um agregado de conhecimento teórico ou prático dentro das suas disciplinas. Mas acho que o principal desafio, a principal missão é fazer com que o estudante abra o olho para a realidade social, e para o tanto quanto ele pode ser um ator dessa modificação de realidade. A UNE é justa!